Olá Unicorn News, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um desafio que vocês me pediram aqui no canal Então, gente, olha Vocês me pediram aqui no canal Pra me fazer algum desafio Mas eu não vou falar o nome da pessoa, tá bom? Então a primeira pessoa Ela falou pra mim comer pimenta Então vamos lá Um beijo pra você Então, ó Essa pimenta aqui A pimenta é biquinho Eu vou abrir ela Quase Ou seja Eu vou pegar Ela é assim Então vamos lá Vamos deixar de ir A Eu vou pegar por dentro Tem várias sementes Ela não é tão ruim Ela é bem gostosa Ó Bora guardar A segunda pessoa Ela me falou pra mim comer um pouquinho de extrato de tomate Vamos lá Pega o da caixinha vermelha Extrato de tomate Esse Pra tomar como? Obrigada Ó Vou pegar um pouquinho Que loiro Esse é igual ketchup Peguei bem pouquinho Peguei bem pouquinho Porque tipo Eu não gosto muito De tomar Quem tem de tomar? Você sentiu? Ai Um beijo pra você Pode engordar Terceira pessoa Falou Pra mim Comer um pouquinho De cebola Então eu vou lá pegar Cebola Porque eu tenho ainda Que compaça Olha Peguei uma cebola Eu vou morder Dez vezes Vai Eu vou morder Estreze Vou morder bem pouquinho Eu vou morder Eu vou morder Olha só A casquinha Um beijo pra você A quarta pessoa Ela me falou Pra mim Comer Que que era Mesmo Peraí Que eu vou Não lembrei É cenoura Então vamos lá Eu odeio cenoura Vocês colocaram Tipo tudo Que eu odeio Né Eu vou tirar Casca Eu vou pegar Uma coisa Pra cortar Peguei aqui Um cortador Ó Já cortei Agora eu vou comer Eu vou cortar Pra comer Na minha vida Fiquei um pedacinho Aqui na laxiquinha Olha aí Eu nunca vou comer Na minha vida Mais Eu já volto Um beijo Pra você Também E a última coisa Eu vou comer Uma menina Muito obrigada Eu te amo I love you Porque ela me falou Pra mim Comer Chocolate Ela me falou Pra comer Isso daqui Porque ela me falou Pra mim Comer Isso daqui Tudo bem Depois eu como Então vamos lá Mas aqui É um Yo-yo Eu te passar No pão Eu não posso Comer Puro Mas eu só Vou comer Agora E Vamos lá Peguei um pouquinho Você vai ver Um beijo Um beijo Sabe Aquele chocolate lá Da páscoa Se derrete É esse gosto Um beijo E Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa eu gostar Se inscreve aqui no canal Por favor E deixa um pouquinho de like Um beijo Tchau 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 Tchau